Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sol do campo da serra, onde império minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver botar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sol do campo da serra, onde império minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver botar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Tudo pelo amor Obrigado.